Olá galera, Boqueu aqui com a Chimoração aqui. Antes no vídeo passado eu consegui pegar o kit Mercuro, que eu não sei o nome disso aqui. E já estamos aqui testando ele e já invadindo aqui uma caverna. Os problemas embaixo d'água agora se acabaram. Se não fosse o problema da visão, eu acho que até dá. Conseguiria até atravessar. Mas o problema aqui sem a lanterna, ali embaixo é muito escuro. É o mesmo encontro aqui que eu vou puxar com oxigênio, você também consegue enxergar. Eu vou invadir aqui para ver até onde vai. Tá parecendo que eu arrudiei. Tá parecendo que arrudiei, peraí, deixa eu ver. Não? Não, só em algum lugar aqui. Deleza. Parece que você é em algum lugar aqui diferente, né? Temos aqui mais. Deixa eu vir aqui, ó. Vou dar um extra e pegar outro. Eu vou tirar um extra e pegar pra você. Chegamos na caverna que a gente explorou nos vídeos passados, velho. Opa, opa. Opa. É, aqui tem alguma coisa de adoração aqui, sei lá. Vamos ver o que tem aqui em baixo, se tem algum trago ou não. Vamos lá dentro para baixo, vamos ver. Espero que não tenha coisa complicada lá dentro. Estava ficando sozinho. Dois passagens, velho. E aí? A direita, velho. Se é que pode passar por aqui, né? Agora é só uma pedra com os dois lados. E aí, Sam. Vamos lá. 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 Vamos lá.